O Cid é muito bom, o Cid manda muito bem, eu sou muito fã dele. Você conhece o original, o que o streamer gringo faz? O que? Tem um programa gringo que chama Lover Host, que é o que ele usou de inspiração, mas o do Cid é muito melhor, é muito melhor. Ah, eu já ouvi falar, eu já ouvi falar. O Lover Host é muito podre comparado com o do... Não é ruim, tá ligado? Mas é meio bagunçado, assim. O Cid apresenta muito bem, eu sinto que o Zap e o Calote tem um potencial muito maior que o do Lover Host. Sim.